Crítica ao belcheviorismo por Noam Shosmik Edi Jardias de Vasconcelos O comportamento condicionado, teoria belcheviorista Uma teoria da psicologia, muito influente No entanto, não é o único modelo aceitável epistemologicamente Noam Shosmik, exuberante linguista, filósofo norte-americano Formulou uma crítica à psicologia belcheviorista Com a seguinte argumentação O modelo estímulo-resposta do belcheviorismo Não é o suficiente para explicar o comportamento humano Quando se refere ao campo da fala e da aprendizagem Entretanto, pode ser utilizado ao mundo animal Cuja aprendizagem não direciona ao campo cognitivo O cavalo, por exemplo, pode ser adestrado Através do condicionamento Deste modo, aceita as imposições humanas Pelo mecanismo da aprendizagem condicionada Sendo assim, outros animais No campo do instinto Entretanto, não é referendável O comportamento cognitivo sapiens Como referência domesticável ao mundo animal Quando se trata de consciência cognitiva Completamente diferente Mesmo o homem Sendo instinto e cognição Portanto, o que determina Em última instância Como condicionamento É a cognição Através da linguagem Falada Na formatação da memória De tal modo O homem é o seu cérebro Constituído O animal, diferentemente É o seu instinto condicionado Assim comportam Os animais domesticados Pelo mecanismo do condicionamento associado A linguagem possibilita A aprendizagem cognitiva Não considerando O condicionamento clássico Do mundo do instinto Como exemplo A criança pode aprender Rapidamente Outro idioma Através da mecanicidade Da linguagem cognitiva Do mesmo modo O homem Dominar Diversas hermenêuticas Aplicadas Diferentemente Ao campo Fenomenológico Da análise Portanto O puro Condicionamento Defendido Por Watson E Skinner Não explicaria Tal procedimento Crítica Desenvolvida Por Luan Shoswick Deste modo O condicionamento Não pode ser aplicado Ao comportamento De maior complexidade Tão somente A cognição Fazendo recurso Da Linguagem Portanto O comportamento Do reflexo Condicionado Refere-se especificamente Ao mundo do instinto Tão somente Deste modo Fundamenta-se A psicologia Cognitiva Antagônica A psicologia Belchoverista E de Jardias De Vasconcelos De Smoke Deste modo Deve-se 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 E de luz Deve-se 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 Obrigado.